Com licença pessoal, com licença pessoal, com licença pessoal Com licença pessoal, com licença pessoal Com licença pessoal, com licença pessoal O presidente da Câmara agora está expulsando o povo da Pernambuco Com licença pessoal, com licença pessoal, com licença pessoal 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 O presidente não é ditador não, ué, doxente. A lua vai continuar a cesta, a lua vai continuar a cesta. Se tiver carne de jeito na quarta, presidente. Tem de liberadora, tem de mulher, lá mulher, presidente. E porra de prazer, ué. Não, ué, o cristal é tirar nós, ué, não senta não, ué. Não, 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 não vai tirar nós, ué, vai tirar nós. Não é ditador não, ué, também, ué. Vai não, não sai da onda, presidente. O cara vai ter eleito. 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 Obrigado.